Me chamo de umbigo, mas isso não quer dizer que eu seja literalmente umbigo, né? Senão eu seria bizarro. Umbigo é um buraco, um cu no meio da barriga. Se eu fosse umbigo, eu teria o quê? Um buraco? Eu, na verdade, sou uma barriga. Umbigo é minha boca, né? É como se você, sendo uma pessoa normal, tivesse o apelido de boca. Ah, que meu nome verdadeiro não é esse, né? Não é isso que tá na minha identidade. Mas eu sou chamado assim desde que eu era uma criança. Isso porque eu falava muito desde criança. Sempre fui uma uma traca. Pra quem não sabe, uma traca é uma porra de negócio de madeira que faz um barulho chato dos infernos que parece que o demônio tá vindo atrás de você arrastando o peru mole dele numa esteira de madeira. Talvez eu tenha ganhado esse apelido porque com um ano de idade eu girava a casa correndo e gritando a doidada igual um retardado arrastando meu peru mole na porra da esteira de madeira que tem lá fora. Na verdade, eu não sou uma barriga, né? Eu não sei por que eu falei essa bosta. Eu sou uma pessoa normal, só que assim, quando eu era criança, minha mãe fez uma promessa pra Nossa Senhora de fato, me dedicando a ideia do Rosário, que se ela ganhasse na loteria, eu nunca mais cortaria o meu cabelo na minha vida. Aí meu cabelo foi crescendo, crescendo, engolindo a minha cabeça, engolindo os braços, aí ficando só a barriga de fora. Eu peguei e pintei os olhos com canetinha, pro povo não estranhar tanto, implantei dois braços na minha cintura, que não funciona, só fica ali. Aí eu posso ir no banco, por exemplo, e as pessoas não ficam me olhando tanto, né? Tá a mãe ganhando a loteria mesmo. E minha mãe ganhou a loteria mesmo. Ganhou e fugiu do mundo com o velho sovaco. O negão que tocava azabumba no barro da esquina sem usar as mãos. Mas meu pai que ficava pior, né? Porque além de perder a minha mãe, parte da promessa que ela tinha feito era que ele tatuasse a cara da Gretchen no saco dele. Minha mãe pariu oito filhos, um menino, uma menina, um escorredor de macarrão e cinco cachorrinhos lindos. Eu e ela cagou mesmo, eu fui cagada na verdade. Eu tive uma infância muito difícil, por seis anos eu morei numa churrasqueira, comendo só carvão e pequenos insetos que pousavam ali. Pra minha irmã era pior, porque ela morava numa calha, na calha chove, né? Desde criança que eu queria ser artista, né? Aí eu vestia os vestidos da minha mãe, ia pra feira, ia pro mercado, ia pra escola. Na verdade, isso não tem nada a ver com o fato que eu queria ser artista, mas eu fazia do mesmo jeito. Minha vida começou a mudar quando eu vim pra São Paulo, com o meu amigo Pedro de Macaé. Ele que me ajudou, me dando casa, alimento, me fazendo conhecer os prazeres do sexo anal. Tô brincando. Ele nunca me deu alimento. Eu e Pedro subimos na vida. Hoje ele é famoso, que aparece no programa de televisão. E eu toquei no YouTube, fazendo gameplays. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pros seus contatos, que as 300 mil primeiras pessoas que compartilharem vão ganhar com exclusividade um pelo do meu cu. Olha só. Pare de dar risada. Pare de dar risada, Pedro. Isso atrapalha, filho de mãe.